Vai, agora é a benção, hein? É, bora lá. 3, 2, 1. Uou! Não vai dar, cara. Esquece isso, cara. Esquece isso. All right. Vamos derrubar quem tiver na frente. Nossa, nossa, mano. Ô, louco. Nossa, o cara tá caindo sozinho aqui. Caralho, fiquei pra trás, mano. Cê é louco. Peraí, gente. Levantei o novo aqui, gostoso. Saíram, saíram. Para o Gelli. O Gelli é rato, filho. Cuidado, não fica perto dele, não. Ah, bigode, bigode. Olha esse novo aqui, tá? Olha quem tá assistindo, Vinícius. É, não, cabeludo é foda. Atrasado pra caralho, cabeludo. Porra, mano. Não tem gente entrar pra correr com a gente, não. Não fica só assistindo. Vai, não, não, não passa, não. Não, Didi. Ô, Didi, qual foi, mano? Ué, pra sair do jogo... Ai, caramba. É, é verdade. Pra sair do jogo, trouxão. Hum... Cheira aí, ó. Ui. Cheira aí. Cheira essa poeira aí. Cheira essa poeira aí. Toma. O quê? Tô enxergando poeira aí. Não tô entendendo. O Didi tá cego, velho. Ô, 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 ô. Opa. Opa. Ah, cadela. Corrida maluca isso aí, velho. Nossa, velho. Ah, olha. Vocês são muito rato, velho. Eu tento fazer uma corrida honesta, vocês vão me bater, mano. Para, eu vou começar a bater em vocês e vão chorar, mano. Sai daqui, quem que é essa Biscate Rosa aqui? Ai! Ai, caramba! Ah, já descobri quem que é, né? Novo, fica quietinho aí, né? Vamos, vamos correr, vamos pegar um fogade. Cara, eu bati, viado. Acho que eu vou ficar parado lá brincando de bate-bate na volta. Caraca, não chega nunca esse wallride. Chegou, chegou. Ih, são duas voltas, né? Chegou, tudo bem. Chora não, filho. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. O que tá acontecendo? Não tô entendendo porra nenhuma. Caralho, que da hora, velho. Ravinho, filho. Ravinho é o cara das cobrinhas. Aaaah, bosta. Errei. Errou! Não! Errei também. Porcaria, velho. Entendi nada até agora como que é isso. Caralho, que cê é maior hardcore, mano. Cê... Bigode já passou, olha que safado. Caralho, negada tá passando hardcore ali, hein? Passei de prima e já tem nego lá na frente. Ai! Porra, eu não passo disso nunca, mano. Ai, como assim? Caraca, mano. Que mentira. Vai, bigode. Senão eu vou bimbar, hein? 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 Não, não, não. Vai, vai, vai. Não, vai, vai. Não, vai, vai. Não, vai. Não, carro. Poxa vida, hein? Ô, meu carro tá em primeira visão. Isso é louco, mano. Que porcaria, velho. Tem mais uma volta, bigode. São três? Não, são duas, cara. Que três. Ó quem saiu. Ei, Hiro. Ah, Hiro. Cadê a internet boa, Hiro? Ah, mano. Meu carro, meu carro é besta. Não, o motorista é uma besta. Não tem que ocupar o carro, não, velho. Começa com essa chatíssima. Ah, mano. Piruleta, ó. Piruleta, ó. Eita, bati no beck. Bora, carro. Bora, carro. Bora, carro. Viu? Botei em primeira pessoa e consegui passar. Olha, você é bichão mesmo, hein? Né? Coitado, mano. Tô na bondinha do bigode. Só dando aquele cheirinho. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra cá. Vai, você pra lá. Vai. Vai, vai pra cá. Vai pra lá. Hum, explodiu, velho. Você é louco. Vai, corre, fi. Corre, mora, mora. Corre, carro. Corre. Corre muito, filho. Corre muito. Corre muito. Vai, 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 vai. Tchananana. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu amor. Não sei, mas não sei. Nossa. Ô, Novak. Qual foi, mano? Não, cara. Eles não estão batendo, velho. Carai. Poxa, o carro tá saquendo demais. Novak nem tá no meu... Saco. Nossa, tô longe pra caramba. Os caras estão aqui, velho. Ah, isso é louco. Ah, mano. Vai tomar no cu o Soul Music. Ah, mano. Ih, caraca. Carai, bigode passou. Passou. Ó, bigode. Feliz, hein. Aí sim, hein. Que orgulho do meu menino, hein. Que orgulho do meu bigodinho. Vendo esse moleque crescer, virando um adulto aí, um bigode grosso. O loopzeiro aí, ganhando do mestre dos loopers. Não queria me denominar assim, mas, né, sabe como é? Não queria me denominar assim. Me dominar. Não queria me dominar assim. Mas eu vou ter que me dominar assim. Isso foi um milagre, cara. Um milagre. Ai, bigode. Você é burro também, cara. Você aposta em mim e ganha corrida. Eu não entendi. Pô, cara. Você quer perder dinheiro? É isso mesmo? Não, ele quer mostrar humildade. Ah, verdade, verdade. Obrigado, Sheldon. Valeu aí, cara. É nóis, cara. Pô, eu depositei uma confiança em você, né, cara. Pô, você fala assim desse jeito de sacanagem, velho. Não, tá certo. Tá certo. E quem ganhou aí, pô? Bigodinho, pô. Bigodinho ganhou, mano. Sacanagem, cara. Reiniciou meu computador do nada, velho. Ah, como assim do nada, pô? Eu falo pros caras. Pô, eu não tava na frente, cara. Tava não, pô. Tava no início? Tava. Tava em terceiro. Quem tava em terceiro, velho? Eu que tava em terceiro. Tô doido? Tava em quarto. Tava em quarto, rapaz? Tava em último. Vem não. Ah, molecada. Só. Ó o Didi, ó o Didi, ó o Didi. Caiu, caiu, caiu. Ai, não caiu não, filha da puta. Vai, vai, vai. Isso, moleque. Vai, vai, vai. Continua isso. Ó o Didi ganhando aí. Ó o Didizão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Isso, vai. Passei, passei, passei. Ai, vai. Ah, que bosta. Eu pego todo mundo no final da porra da corrida. Ainda fechei em terceiro, hein? Eu era o último, hein? Que isso, hein? Essa sim. Ah, moleque. Isso que você nem falou aquela corridinha de recuperação, Didi. Aquela palavra mágica, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu fiquei na humildade quietinha, entendeu? Ai, meu Deus. O Som Mi aí... Ué, o Novo aqui não era o primeiro, gente. O Novo chegou demais, cara. A gente sabe disso. Tava torcendo por você, cara. Eu amo esse mesmo? Não. Não, eu tava, mas o Vini e o bigode já tava atrás de mim. Pô, o que que ele não chegou no fogo? Não tava pra mim, acho que deu. Aí pegou, o bigode ganhou, aí o Vini ganhou. Meu Deus, esse cara é pior que eu. Quase todo mundo dominou a corrida, cara. Da hora, né? É de recuperação aí, cara. Tá bom.